Chelle News, tudo limpo Não tem como fazer como faço Não tem como fazer como faço Só como homem vou sentir ilusão Bebe de quatro só quer sentar no chão Depois do bica bebe senti emoção Como demais não to a sentir desistão Não tem como fazer como faço Não tem como fazer como faço Não tem como fazer como faço Fazer como faço Não tem como fazer como faço Não tem como fazer como fizemos e porque já não sabem Niga somos todo e fresh Niga cada dia niga passaria niga Tô na tia E o niga diz que tem Niga diz que vale niga não tem Então já não convém Reira da bomba e dedica eu não sei Enquanto eu to pausado, to pausado com todo legado Chamem o legado Brilho com brilho sou mais abençoado To de preto gosto muito da espuma E agora vê tô no mar Tô meio de espuma Olha a beba ali tá no mar Sou de calma Olha o pesco calma Olha só pra bebe tá babá Eu só quero falar da tropa Fica calma do lado Baby pousado Fala de mim Eu to relaxado To colegado Nada de errado A baby toda do meu lado Tá sem babá Só fala de mim Sou babá Olha só um beijo da boca E ela toda louca Só quer já falar Só quer já falar Depois do pica baby Sinta emoção Como demais não tá Sinta desistão Não tem como fazer Como faço 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 Só como homem Vou sentir ilusão Baby do quatro Só quer sinta no chão Depois do pica baby Sinta emoção Como demais não tá Sinta desistão Não tem como fazer Como faço Shelly News Tudo limpo